Sob a proteção de Deus e a venda regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registram a presença dos postos de habilitação. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 102 de decreto interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. A presidência suspende a presidência de reunião por dois minutos. A presidência suspende a 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 reunião por dois minutos. Reaberto os trabalhos, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de pareceres e suas proposições sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O deputado que se subscreve, quer vossa excelência nos termos regimentais, seja apreciado, em primeiro lugar, da ordem do dia, o pl3.284.2016. Em votação, requerimento, os senhores deputados e senhores deputados que a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O deputado que se subscreve, quer vossa excelência nos termos regimentais, seja retirar de pauta os PLCs, o PLC número 41.2015 e o PL.002.2015. Em votação, requerimento, os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Qual aqui que está prejudicado? É o 41. É o 41. Não, o PLC 41. Acho que está 14 mesmo. Não é mesmo? O que aconteceu? Não. 41. Não. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 247 de regimento interno, a retirada de pauta do projeto de resolução 32.2015 deste deputado, o projeto de resolução 36.2016 deste deputado, do projeto de lei 8.015 deste deputado, do projeto de lei complementar 14.2015, do projeto de lei complementar 16.2015, do projeto de lei complementar 17.2015, do projeto de lei complementar 18.2015, do projeto de lei complementar 20.2015, do projeto de lei complementar 21.2015, do projeto de lei complementar 23.2015, Projeto de Lei Complementar 41.2015, Projeto de Lei Complementar 62.2017, Projeto de Lei 874.2015, Projeto de Lei 880.2015, Projeto de Lei 934.2015, Projeto de Lei 1002.2015, Projeto de Lei 1053.2015, Projeto de Lei 1051.2015, Projeto de lei 1065-2015, Projeto de lei 1077-2015, Projeto de lei 2519-2015, Projeto de lei 3582-2016. Prejudicado a retirada de pauta do 41-2015 e do 1002-2015, que já foram retirados de pauta pelo requerimento anteriormente aprovado. Em votação, requerimento, os senhores deputados, só os deputados que aprovam, mas deixam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.234-2016, segundo turno, da nova redação ao artigo 5º A, da lei 15.962, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos básicos das categorias que menciona, estabelece as tabelas de vencimento básicos policiais, civis e militares, altera as leis número 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação, e 14.695, de 30 de julho de 2003, que cria a carreira de agente de segurança penitenciário e da outras providências. De autoria, deputado Cabo Júlio, relator do deputado João Magalhães, passo a proferir meu relatório. De autoria, de autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei empígrafo da nova redação ao artigo 5º A, da lei 15.962, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos básicos das categorias que menciona, estabelece as tabelas de vencimento básicos policiais, civis e militares, altera as leis número 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação, e número 14.695, de 30 de julho de 2003, que cria a carreira de agente de segurança penitenciária e da outra providência. Publicado no Diário Legislativo, em 26 de de 2016, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública e Ação Financeira e Orçamentária, para receber parecer. As Comissões de Constituição de Justiça de Administração Pública e Ação Financeira e Orçamentária opinaram pela aprovação da matéria na forma original. Aprovado em primeiro turno, o projeto retoma agora esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O voto já é de conhecimento do Toso, como já foi distribuído anteriormente, e em face do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 3.234.016, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Em discussão, parecer. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Cabo Júlio. Na realidade, presidente, é tão somente... Deputado, uma solicitação do deputado Sérgio Rodrigo para que faça a leitura substitutiva. Porque senão a gente fica vendido. Não, não, foi... Entendeu? Quer ler? É, não, faz, não, não, sim. Eu solicito ao deputado Sérgio Rodrigo fazer a leitura substitutiva. Substitutivo número 1, altera o artigo 5A da lei 15962, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste do vencimento básico das categorias que menciona, estabelece as tabelas de vencimento básico dos policiais civis e militares, altera as leis 11.836, de julho de 1995, 14.695, de 30 de julho de 2003 e da outros providências. Artigo 1º. O capítulo do parágrafo 1º do artigo 5A da lei 15962, de 30 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Serão devidos honorários, nos termos do inciso 6º do artigo 118 da lei 869, de 5 de julho de 1952, leia-se Estatuto do Servidor Público, ao servidor efetivo ativo ou aposentado que, em caráter eventual, exercer a função de auxiliar ou membro de banca examinadora em processos de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG. Na forma definida em regulamento, é observado o seguinte. Parágrafo 1º. No caso de servidores ativos, os honorários de que trata este artigo somente serão devidos se as atividades referidas no CAPO forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, admitindo-se compensação de cargo horário quando as atividades forem desempenhadas durante a jornada de trabalho. Segundo esta lei, entre vigor na data de sua publicação, Sala das Comissões, 21 de... 22 de novembro de 2017. Esse é o substitutivo do relator, deputado João Magalhães. Conforme pedido de vossa excelência. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, para discutir, considera a palavra ao ilustre deputado Cabo Júlio. Presidente, a minha fala aqui, inicialmente para agradecer a vossa excelência, nós estamos votando em parecer em segundo turno, para que esse projeto possa, o mais breve possível, ser votado em segundo turno, ir à sanção do governo do Estado. Agradecer porque a vossa excelência construiu esse parecer junto com os colegas. E aí eu tenho... Foi uma construção, deputado Gustavo, na segunda-feira, em que o relator tinha algumas dúvidas, eu estava viajando, e aí eu pedi que os próprios colegas se reunissem com o relator. Foi um parecer construído, sabe, isso é para servir de exemplo para outros colegas, foi um parecer construído com os examinadores, com os servidores, com eles participando da discussão. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao presidente. Queria agradecer a consultoria da Casa e da Comissão, que nos ajudou a achar algumas saídas que eram necessárias para essa construção. E, de uma forma muito especial, parabenizar a movimentação de vocês, a luta de vocês que vieram aqui várias vezes, que estiveram mobilizados, visitando os deputados, fazendo, enchendo o plenário para que fosse votado. Então, eu acho que nós estamos chegando ao finalmente, e eu não poderia deixar de dar parabéns ao servidor. Parabéns a vocês pela mobilização. Meu presidente, eu tenho algumas pequenas, pequenas falas para colocar aqui, e dizer que foi um parecer muito bem escrito. Primeiro, que ele deixou muito claro que o servidor ativo para exercer a função não pode ter prejuízo do trabalho. Qual que era o grande medo da administração? Ora, eu tenho lá na cidade de Coluna um examinador que é investigador, ele vai deixar de fazer o trabalho de investigação, então está muito claro que não pode ter prejuízo. E aí, mais do que nunca, de chamar aqueles colegas que já estão aposentados, que já cumpriram a sua missão e a sua jornada, que podem ser convocados para ficar exclusivamente na banca, sem causar prejuízo à investigação daqueles que estão nativos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa louvar. E a outra coisa que deixou muito claro, que a atividade examinador, ela é uma função, ela não é um cargo. Por isso que é eventual, e aí para corrigir todo e qualquer vício ou risco de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que aqueles examinadores são nomeados para a função de examinadores. Então, nós não corremos risco de amanhã uma adim do Ministério Público questionar isso. Então, presidente, muito obrigado, deputado João Magalhães. Eu faço questão de agradecer, viu, deputado João Magalhães, a vossa excelência pessoalmente, em nome dos colegas, pelo trabalho e pelo carinho que a vossa excelência você teve com os colegas. Obrigado, vossa excelência, e parabéns, examinadores. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao ministríssimo deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu fiz questão de fazer a leitura do substitutivo, até para saber se a redação que vossa excelência tinha aportado aqui, no substitutivo de vossa excelência, estava em perfeita sintonia com aquilo que nós esperávamos. Nós votamos o projeto em primeiro turno. Então, nós votamos favoravelmente. Entendemos que os nossos companheiros da Polícia Civil, companheiros e companheiras da Polícia Civil, estão aqui, na verdade, solicitando que a Assembleia faça justiça à função que é desempenhada. É uma função que nós sabemos o valor que ela tem, é uma função que todos nós reconhecemos o seu valor, mas que precisava ter essa garantia do texto da lei para que eles pudessem também ter a tranquilidade e exercer a sua função, seja na condição de servidor da ativa ou de servidor aposentado. E por que também o aposentado? Exatamente porque, às vezes, o companheiro passa 30 anos e quando ele chega no auge dessa experiência dele, num primeiro momento ele pode optar por sair da instituição. Eu tive a grata satisfação de ser autor aqui nesta casa de duas emendas à Constituição que tratou da aposentadoria dos policiais civis em Minas Gerais. Duas. Alguns, às vezes, nem sabem que são duas. Nós aprovamos primeiro, em 2004, a emenda constitucional 68. Mas aí a AGE entendeu que o STJ não recepcionava uma iniciativa de uma emenda constitucional de deputado estatual considerando haver dúvida. Inclusive a própria lei complementar 51, barra 85 estava sendo questionada também junto ao STF. Tem até um livro do delegado de polícia, João, esqueci aqui o nome dele, ele fez até uma espécie de uma dissertação sobre esse livro sobre a incongruência da não receptividade da lei complementar 51, barra 85 com relação à aposentadoria dos policiais civis. Mas quando a gente é persistente, quando a gente compreende os problemas de um determinado segmento, de uma determinada classe, e a diferença que a gente faz aqui na Assembleia é pelo fato de a gente ter vindo de uma instituição policial. Então a gente conhece os percalços, conhece o calcanhar de Aquiles. Eu tive a oportunidade de ser relator de várias leis orgânicas que é da polícia civil. Tive a oportunidade de ser relator do PLC 58, transformada a lei complementar 84, onde nós acabamos com o famigerado quadro suplementar e transformamos 800 cargos de carcereiros em agentes de polícia. Muita gente até tem esquecido. Ali também, no artigo 8º da lei complementar 84, barra 85, barra 2005, onde eu estava exercendo o segundo mandato, nós inserimos a carga horária. Depois fui relator mais adiante da lei complementar 129, na Comissão de Segurança Pública, a última lei orgânica, onde fixamos o efetivo, já, o efetivo já com a previsão que ele fosse aumentado. Pelo menos assim eram as promessas do governo, que se esvaíram até o presente momento, três anos depois, não se vê as promessas serem cumpridas, não só da questão do efetivo, e que a polícia civil vem sofrendo, e muito das instituições policiais é que mais sofre hoje com a questão do efetivo. As duas estão entrando em colapso, mas a polícia civil, o problema é muito maior. Então a gente vem trabalhando aqui. Logo em seguida, em 2005, o Congresso Nacional aprova a Emenda Constitucional 47, deixando claro que os estados poderiam legislar sobre a aposentadoria de policiais civis. E em 2007 nós aprovamos a Emenda Constitucional 77, aquela que determinou a aposentadoria de vocês aos 30 anos de efetivo serviço. Bom, por que nós estamos resgatando isso? Porque não é a primeira vez que a gente está aqui para apoiar, votar favorável. Não só na comissão em plenário, mas de diversas iniciativas que antecederam a essa. Hoje, ao prestigiar especialmente e amparar o policial civil que está aposentado, é hoje bom para o próprio governo, que necessita urgentemente de mais efetivo na polícia civil. E aí, podendo ele remunerar este colega ou a colega que vai exercer a função em uma banca examinadora, ele está, de certa forma, minimizando os problemas que a polícia civil hoje faz de efetivo. O estrangulamento da polícia civil hoje é algo assim inacreditável. Se não tomar uma providência, presidente, a polícia civil pode entrar em desespero, porque em colapso ela já se encontra sob o aspecto de efetivo. Então, a gente conhece bem esses problemas. Tivemos a oportunidade, depois da emenda constitucional nº 77, dela ser promulgada aqui com o doutor Marco Antônio Monteiro, à época chefe da polícia civil, conforme vários participaram aqui. Depois foi o autor da emenda constitucional nº 82, que deu aos delegados de polícia a carreira jurídica, fruto do seminário de segurança pública em 2006. Vamos aprovar a emenda nº 82, em 2010. Então, a gente tem uma longa história de trabalho e de leis que marcaram a ampliação de direitos e benefícios. Como relator na Lei Complementar 129, emplacamos os 25 anos também da mulher policial civil na Lei Complementar 129. Ali nós emplacamos mais de 20 emendas. Então, hoje a gente está simplesmente fazendo justiça a essa parte da polícia civil, muito bem dita aqui, que exerce uma função específica. O cargo é uma coisa, mas a função é outra. É a mesma coisa. Nós temos que avançar, inclusive, no estatuto. Tanto da Lei Orgânia da Polícia Civil, a 5.409, e a 5.301, dois estatutos, da Polícia Civil e da Polícia Militar, ambos em 69. Quando o cidadão, ele é investigador, ou ele é perito ou delegado, que exerce outra função, do tipo motorista de viatura, você não entra em investigador de polícia para ser motorista, você entra para ser investigador. Você não entra para ser delegado de polícia, piloto, ou investigador, piloto, você entra para ser investigador. Se você exerce essa função de piloto, é algo que você precisou acrescentar na sua atividade. Então, é outra coisa que nós temos que disciplinar. a função de motorista, motociclista, piloto de avião, piloto de aeronave, na forma geral, helicóptero, são funções distintas do cargo de investigador, perito, escrivão, médico, legítimo, são completamente distintos. Hoje aqui nós estamos fazendo mais um ajuste, mais um acerto. É um público pequeno? É. Nós sabemos que é um público pequeno. Mas esse público pequeno, hoje, faz muita falta às bancas eliminadoras do Detran que precisam ir em locais longínquos do interior onde o cidadão mais humilde não pode pagar a passagem ou se já paga as taxas que já são muitas, muitas, não por culpa dos policiais, mas sim pelo próprio poder de tributar do doente, Estado, Município, União, que os governos são vorazes para tributar. Então, e essa tributação só existe porque passa pelas casas legislativas. Então, não é nenhum servidor público que vai levar esse peso. Então, eu queria, presidente, dizer que é com satisfação que aqui, mais uma vez, a gente vota. Votamos em primeiro turno aqui na comissão e lá no plenário. Estamos votando em segundo turno aqui na comissão e votaremos favoravelmente a matéria em plenário. Obrigado, deputado. A matéria continua em discussão. Não haveria quem quer discutir em certa discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Projeto de lei 3.636, 2016, em primeiro turno. Dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Autor, comissão extraordinária. das barragens, relator, deputado João Magalhães. Passo a proferir o meu parecer. De autoria da comissão extraordinária das barragens, a proposição epígrafe dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. A comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1 que apresentou. E a comissão de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, provou a proposição na forma substitutiva número 2. Por decisão da presidência, foi anexada a proposição ao projeto de lei 169-2015, resultante do desenvolvimento do projeto de lei 579-2011, requerido pelo deputado Paulo Lamarck, que estabelece diretriz para a segurança de barragens e depósitos de rejeitos e resíduos minerais industriais, ao qual, por sua vez, havia sido anexado ao projeto de lei 3053-2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição de utilização de barragens e rejeitos no Estado. O projeto de lei 3105-2015, deputado Felipe Etier, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação ao sistema de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas existentes em Minas Gerais. O projeto de lei 3106-2015 do deputado Fred Costa, que obriga as empresas mineradoras instaladas no Estado a implantar sistemas de sirenes, alerta para o risco de acidentes e da outras providências. O projeto de lei 3146 do deputado Irã Barbosa, que torna obrigatória a utilização do método de empilhamento a seco para a disposição de rejeitos de minério no Estado. Em razão da semelhança, também foi anexado a proposição em epígrafe, nos termos do parágrafo segundo o artigo 173 do regimento interno, o projeto de lei 3.695-2016, iniciativa por lá, que estabelece normas de segurança para as barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos de mineração no Estado. Vem agora a proposição a esta comissão para receber de mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, parágrafo 8 do regimento interno. Conforme ressaltado pelas comissões precedentes, a proposição em exame vai regular o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelecida pela Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010. Da nossa parte, entendemos pertinente a proposição da Comissão Extraordinária das Barragens, que isso justifica com base no poder de polícia ambiental exercido pelos órgãos de entidades componentes do SISEMA. Ademais, compreendemos a necessidade de se reforçar a normatização referente ao licenciamento e à fiscalização de barragens, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável, bem como a prevenir a ocorrência de novas tragédias como a de Mariana. Observe-se, portanto, que a proposição em exame pretende fundamentar consolidar a legislação sobre a segurança de barragens, pessoalmente no tocante às obrigações e responsabilidades do empreendedor. A matéria apresenta certas inovações que coincidem com propostas constantes no projeto de lei 3.695-2016 de iniciativa popular, que foi enexitada ao projeto hora examinado. Entendemos assim que aquela proposição encontra-se praticamente incorporada e, similarmente, podemos afirmar que o projeto contempla o conteúdo dos projetos de lei 3.105-2015, 3.106-2015, além do princípio norteador do projeto de lei 169-2015, qual seja a articulação do Estado com a PNSB. Pelo exposto, somos favoráveis a aprovação do projeto de lei 3.636-2016 na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em discussão... Em discussão, parecer. Sobre a mesa proposta de meia da deputada Marília Campos, que receberam os números 1 e 2. 1 e 2. Essa presidência informa que, em termos do artigo 242 de emenda interna, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Emenda número 1, deputada Marília Campos, acrescenta-se onde convier no capítulo 2 do licenciamento ambiental do barragem o seguinte artigo. artigo, abre aspas, fecha aspas, fica vedada para os empreendimentos minerários que utilizam em disposição de rejeitos em seu processo de funcionamento a concessão de licenças provisórias a de referendo ou concomitantes. Emenda número 2, também de autoria deputada Marília Campos, acrescenta-se onde convier no capítulo 2 do licenciamento ambiental de barragens o seguinte artigo. Artigo, abre aspas, fecha aspas. O processo de licenciamento ambiental de barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos de mederação no Estado, independente do porte ou potencial poluidor, deverão ser observadas as seguintes condições, sem prejuízo de outras obrigações previstas nas demais normas ambientais e de segurança. para a primeira para a obtenção de licença prévia deverão ser exigidos no mínimo A. Projeto conceitual da barragem com anotação de responsabilidade técnica ART. B. Proposta de calção ambiental estabelecida em regulamento que contemple a garantia de recuperação socioambiental para casos de sinistro e para efetivação do descomissionamento. Descomissionamento. Parágrafo 2. para a obtenção da licença e instalação deverão ser exigidos no mínimo A. Projeto executivo na cota final prevista para a barragem com anotação de responsabilidade técnica ART. B. Estudo conceitual de cenários de ruptura contendo para cada cenário no mínimo mancha de inundação indicada em mapa e plano de ações emergenciais com medidas específicas para alertar e resgatar todas as pessoas identificadas como passivas de serem diretamente atingidas pela inundação. Mitigar impactos ambientais, garantir o fornecimento de água potável a moradores que tenham sua capacitação de água potencialmente atingidas e salvaguarda e resgate do patrimônio cultural. C. Proposta completa de monitoramento das estruturas das barragens prevendo, no mínimo, inspeções técnicas quinzenais. D. Laudo do projeto de barragem elaborado por revisor especialista independente, garantindo que todas as premissas do projeto foram verificadas e que ele atende aos padrões de segurança exigidos para os casos de barragens com médio e alto potencial de dano ajusante. Parágrafo 3º. Para a obtenção da licença de operação, deverão ser exigidos no mínimo a complementação do estudo conceitual de cenário de ruptura, detalhando em função do projeto apresentado para a obtenção da licença de instalação. B. Projeto final como construído, projeto final entre aspas como construído, contendo detalhadamente as interferências identificadas na fase de instalação. letra C. Implementação de calção ambiental com a devida atualização que contemple a garantia de recuperação socioambiental para casos sinistros e para efetivação de descomissionamento. Em discussão aparecer, não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação aparecer, salve emendas. salve emendas. Vou opinar depois nós vamos botar as emendas. Aqui é tudo invertido. Esse relator informa que essas emendas já foram praticamente atendidas no relatório. em 99%. Não atendeu tão somente em algum aspecto de redação, mas no contexto está quase 100% atendido. Por isso, o parecer do relator é pela rejeição das emendas. Em votação, o parecer, salve emendas. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as emendas. Com opinião contrária dos relatores. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. as emendas foram rejeitadas. Mas se der fora, se saiu. Hein? Tira aqui, ó. É isso aqui. Cadê o preço? Você já veio? Peraí, peraí, que chama. Eu acho que tem requerimento. Mas vai demorar. Vai demorar. Então, deixa pra próxima. Pode? Vocês que sabem. Será que é? Você já veio? Não, só. Eu acho que vai. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. O Cristiano quer aprovar as emendas da Maríva. Não dá, ué. Mas dá tudo para o tempo. Lá tem? Tem. Tem o meu também. O meu está aqui convocando o governador, mas o pessoal não dá coro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. a todos. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Amanhã já é quinta. horas lawyers. E aí